Enfim, vim gravar os 50 fatos sobre mim. Nossa, eu tô devendo esse vídeo de vocês há um tempão. Tudo isso porque uma vez eu falei aqui no canal, né, gente, vocês querem que eu grava os 50 fatos sobre mim? Muita gente falou que queria, muita gente continuou me cobrando, mas você sabe por que eu não gravei? Como é difícil a gente falar da gente. Deu pra entender? Mas então, sem blá blá blá, vamos aos 50 fatos sobre mim. Vitor teve que me ajudar, pessoal, e por conta disso eu até fiz aqui umas anotações no caderno. Eu acho que eu não tenho que explicar, né, o porquê, é só mesmo falar os 50 fatos sobre mim. Já fui rainha de bateria de escola de samba. Na época eu era solteira, eu tinha aí meus 18 aninhos, eu estava quase conhecendo o Vitor, mas sim, já fui rainha de bateria de escola de samba. É uma pena que eu não tenha foto pra poder mostrar pra vocês, mas se não me engano, tem uma vizinha minha que tá aí, vou ver se eu consigo com ela aí, e uma hora eu mostro pra vocês. Meu sonho sempre foi ter uma filha só e menina. Depois disso eu quis, né, ter outro filho, uma hora eu penso que sim, outra hora eu penso que não. Eu ainda tô ainda em cima do muro. Eu não casei na igreja, só casei no civil. Na época, gente, eu não tive condições financeiras pra poder casar na igreja, e por conta disso eu casei só no civil. Eu casei no dia 1º de abril. Sim, gente, meu casamento não é de mentira, mas eu casei no dia 1º de abril. Eu sou uma pessoa muito batalhadora praquilo que eu quero. Se eu quero algo, eu vou correr atrás, eu vou persistir. O Vitor mesmo fala, nossa, dá medo de você, porque tudo aquilo que você quer, você corre atrás e você conquista. Se eu não conquistar, é porque no meio do caminho eu posso ter desistido, porque pintou algo melhor, mas eu sempre corro atrás daquilo que eu quero. Eu já fui uma pessoa acima do peso, né, e depois que eu me formei em nutrição, né, que eu me transformei em uma nutricionista, eu consegui perder mais de 20 quilos. Eu ainda tenho um sonho de morar perto do mar. Eu também tenho um sonho de conhecer a Bahia. Era um sonho que era do meu pai e ele deixou de herança pra mim. O meu sonho, pode parecer que não, ainda é criar uma filha independente. Diz o Vitor que eu nunca vou conseguir isso, porque eu tô sempre ali fazendo tudo pra Maria Eduarda, pouco ensino as coisas pra ela, segundo ele, mas eu quero sim criar uma filha independente, sabe? Aquela que é os 18 anos, já vai pra faculdade de carro, já sabe cozinhar, já sabe se virar, entendeu? Tipo isso. Eu sou uma pessoa movida a planilhas. Tudo eu tenho que colocar na minha planilha ou na minha agenda, tudo eu tenho que anotar. Isso facilita muito a minha vida. Eu tenho pânico, pavor de rato. E tenho muito medo de altura. Só que eu ando trabalhando isso daí, né, já deu até pra observar. Eu tenho um pouquinho de pânico de pessoas negativas. Sabe aquela pessoa que toda vez que você vai falar algo legal pra ela, ela vem com aquele contra? Tipo com aquele baldinho de gelo? Não gosto muito de pessoas assim, não. Eu gosto sempre daquelas pessoas positivas, aquelas pessoas assim que tudo ela acha que vai conseguir, que batalha, sabe? Tipo isso. Eu sou dessas. A palavra eu consigo está sempre no meu vocabulário. Eu olho sempre o lado positivo de tudo aquilo que me dizem. Até mesmo quando não tem. Tenho facilidade pra poder deletar tudo aquilo que é de negativo, né, que aconteceu na minha vida. Eu amo, tenho paixão em fazer novas amizades. E uma das coisas que eu mais amo nesse canal foi o canal poder, né, ter me proporcionado isso. Gente, eu conheci cada pessoa incrível aqui que vocês nem imaginam. Tenho muitas amigas que conheci através do YouTube. Amiga mesmo, de trocar coisas íntimas e tudo. E também já perdi amigas que eu achava que eram amigas e que no final não era nada. Mas quem saiu perdendo foi elas. Tenho um sonho de trabalhar como voluntária atendendo em clínicas. Eu ainda tenho esse sonho e eu sei que uma hora eu vou realizar. Tenho pânico de desperdício de comida. Eu sempre quis ser nutricionista, desde quando eu me entendo por gente. Mas já tentei prova pra PM e futuramente quero tentar prova para agente penitenciário. Não me perguntam por quê. Largaria tranquilamente o meu emprego para ser dona de casa. Pra quem não sabe, gente, me vê muito em casa, mas eu sou responsável técnica, tá, de um restaurante japonês. Só que eu não tenho que ficar indo lá todos os dias, tá. Muita coisa eu consigo resolver em casa. Me emociono muito fácil com a história de pessoas que nem conheço e nem nunca vi. Comecei o canal para não entrar numa depressão assim que eu perdi o meu pai. Já quase morri afogada. Sim, gente, já fui retirada por helicóptero, aquela cestinha e tudo, tá, no Rio de Janeiro. Quase morri afogada já. Já pensei em adotar uma criança, mas o Vitor não concordou e assim eu resolvi respeitar. Amo alimentos que tem croque-croque, mas não gosto de cenoura crua porque ela tem croque-croque. Mas eu como ela assim mesmo. Sou fascinada, louca por queijo. Sou quase um rato. Por alguns anos da minha vida eu não votei. Tudo isso porque eu era um pouco revoltada com essa coisa de candidato que rouba, sabe, essa coisa toda. Mas hoje em dia eu voto, tá. Não tem educação para comer pudim. Nossa, gente, eu evito até fazer porque eu sei que eu não tenho muita educação para comer pudim. Sou apaixonada por piscina. Entre praia e piscina eu prefiro piscina. Mas aquele ambiente de mar me acalma. Então pra morar eu moraria tranquilamente. Já bati de carro em um túmulo de cemitério. Eu tava dando o ré e quando o V eu fui pra cima do túmulo. Já fui reprovada uma vez quando fui tirar minha habilitação na minha CNH. Já quase causei um acidente muito grave transportando o colchão em cima do carro numa via principal da cidade e deixei o colchão cair. Eu amo, tenho paixão por estudar, inclusive se for matéria de nutrição. Já pensei em fazer uma segunda faculdade, mas não me decidi qual curso. Tenho pós-graduação na área de pediatria, mas não gostei muito de trabalhar com crianças. Tudo isso por quê? Porque você não trabalha com crianças e sim com os pais. E é um pouco complicado mudar o comportamento de uma criança, sendo que quem controla é os pais. Deu pra entender mais ou menos? Então, eu não me adaptei, tá? A trabalhar com crianças. Eu não tenho WhatsApp. Eu tinha WhatsApp há um tempo atrás, mas de uns dois meses pra cá eu não tenho mais WhatsApp. E assim, não sinto falta nenhuma. Sou muito apegada aos meus livros. Cada livro meu tem uma história pra contar. E eu acho que eu sou apegada, porque na minha época de faculdade eu não tinha muitas condições financeiras pra poder ficar comprando os meus livros. Então, cada livro que eu olho ali, eu sei a história que foi pra juntar dinheiro e ter aquele livro ali. E muitas vezes eu gosto de folhear eles, ver a anotação que eu fiz. Gente, é como se eu estivesse entrando na sala de aula. Então, eu sou muito apegada aos meus livros. Eu sinto muita, 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 muita saudade do meu pai. E eu procuro ocupar o meu tempo pra não chorar. Inclusive, agora, por exemplo, eu tô fazendo isso. Não entendo nada de moda. E por conta disso, todas as vezes que eu vou comprar uma roupa, eu compro manequim inteiro. Tipo, blusa e calça ou saia e blusa. Porque eu sei que quem montou aquele manequim, ele entende de moda. Já perdi meu carro em um estacionamento do shopping. Sim, gente. Parei o carro lá. Não verifiquei o setor. E quando eu fui pra ir embora do shopping, eu não sabia nem onde eu tinha que colocar o carro. Eu tive que esperar o shopping esvaziar e ficar lá com o meu alarme, né? Pra ver aonde o carro ia acender, apitar e sei lá. Pra poder vir embora pra casa. E nisso aí, gente, eu perdi duas horas. Então, é isso, pessoal. Gostei de ter gravado esse vídeo, né? Porque assim vocês conheciam um pouquinho mais dos meus sonhos. Daquilo que eu já passei. Daquilo que eu já vivi. Né? É muito legal esse tipo de vídeo. Ainda mais quando a gente gosta, né? De quem tá aí do outro lado. E é isso. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Pra você que gostou, dá o seu joinha, tá? Que ele é muito importante pro crescimento do canal. E eu vou ficando por aqui. Beijo, fica com Deus. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!